E aí e você quer ver como foi que eu fiz esse detergente aqui perfeito esse aqui eu coloquei o sequestrante eu tirei 500 ml que eu não coloquei o sequestrante para mostrar para vocês a diferença a transparência a qualidade do produto quando você coloca o sequestrante no seu detergente ou no seu sabão eu fiz o sabão em barras diluir transformando nessa base aqui uma base perfeita que você pode usar para fazer sabão lava roupas você pode usar para você fazer detergente um produto que já está prontinho que no momento que você precisar é só você transformar nessa maravilha aqui de detergente também se você coloca o sequestrante o seu produto ele fica muito mais transparente como vocês podem ver esse aqui eu não coloquei o sequestrante e esse aqui da vasilha eu coloquei o sequestrante a qualidade do seu produto é muito superior quando você coloca o sequestrante no seu produto mas cada um faz do modo que desejar se você quer colocar o sequestrante se você tem aí na sua casa você coloca se você está dando muito mais qualidade para o seu produto se você não tem o sequestrante não coloque não é obrigatório você está dando só mais qualidade para o seu produto fica aqui comigo para vocês verem exatamente como foi que eu fiz o sabão de casca de laranja transformei na base e também transformei nesse detergente aqui perfeito e mostrando aqui para vocês a diferença quando você coloca o sequestrante de quando você não coloca o sequestrante colocando o sequestrante você está dando muito mais qualidade para o seu produto vamos com o tutorial de volta com vocês com mais uma receitinha aqui nessa vasilha eu peguei quatro laranjas e bati com um litro e 400 ml de água já está aqui olha já está aqui na minha vasilha agora coloquei a minha vasilha aqui em cima da minha balança vou acrescentar aqui 750 gramas de soda 98 99 por cento use sempre óculos luvas e máscara para você fazer o seu produto 750 gramas de soda 98 99 por cento agora eu vou misturar aqui para dissolver a minha soda olha por causa da cara da laranja fica bem laranjado aqui mas se você quiser você pode colocar um pouquinho de corante corante laranja aqui também eu vou usar cinco litros de óleo óleo de frituras já dissolvi aqui a minha soda a minha vasilha ela está suja mas é de sabão que eu já fiz aqui está os cinco litros de óleo óleo de frituras o meu óleo ele está bem limpinho e não contém gordura saturada mas é um óleo de frituras esse aqui agora peguei 500 ml do meu brancol caseiro e acrescento aqui para me purificar o meu óleo pego o meu mixer e vou misturar aqui por uns três quatro minutos agora pego a minha soda e acrescento aqui o meu óleo ele está na temperatura ambiente e a minha soda ela está quente se você quiser deixar a sua soda esfriar você pode deixar a sua soda esfriar vou misturar aqui um pouquinho com a colher e agora eu vou acrescentar aqui um litro um multiuso de laranja acrescento e misturo aqui mais um pouquinho com a colher se você quiser você pode usar aqui agora um copo de bicarbonato de sódio ou barrilha leve um copo de bicarbonato de sódio ou barrilha leve e agora eu vou misturar com o mixer e aí se você vai misturar a mão o seu sabão você vai bater por cerca 40 minutos com o mixer é bem mais rápido como vocês podem ver o meu sabão ele já está com o traço número 3 eu bati bastante ele e agora eu vou colocar nessa caixa que é uma caixa de madeira eu forrei com esse plástico e vou colocar aqui dentro agora eu vou cobrir com um papelão então vou deixar ele secar e amanhã eu volto com vocês beijos e até amanhã choveu olha a noite e como vocês podem ver olha caiu água aqui olha tá vendo isso aqui é água e caiu água também aqui dentro do meu sabão mas pra mim não tem problema porque eu vou diluir o meu sabão então eu vou cortar ele aqui todinho e vou colocar pra diluir porque eu fiz esse sabão aqui pra mim estar diluindo ele então eu vou levar tudo lá pra dentro agora e vou colocar pra diluir já coloquei pra ferver 5 litros de água meu sabão já está aqui terminando de diluir eu peguei aqui o plástico olha estou lavando ele coloquei água aqui nessa vasilha gente e olha o espumeiro que está fazendo aqui então é um sabão perfeito mesmo um sabão super desengordurante olha o meu sabão ele já está quase terminando de diluir aqui todo sabão caseiro quando você dilui ele ele tem que virar um gel desse modo aqui enquanto ele está diluindo está bem grosso eu coloquei um pouco nessa outra vasilha aqui também olha e que está também terminando de diluir aqui vou deixar terminar de diluir aqui todo o meu sabão e já volto com vocês o sabão feito desse modo aqui que você termina de fazer ele espera só 24 horas para você estar diluindo ele esse sabão aqui ele precisa essa base ela precisa que você abaixe o ph dela porque ela está com o ph altíssimo muito alto mesmo então você precisa abaixar o ph para não machucar suas mãos caso contrário você precisa fazer o seu sabão cortar ele deixar ele passar o tempo de cura para depois você estar diluindo o seu sabão aqui eu estou diluindo com 8 litros de água aqui nesse momento mas eu vou acrescentar mais água fervendo aqui na minha base quando eu colocar na vasilha eu vou pegar mais água para eu estar diluindo mais ainda a minha base essa primeira parte aqui já terminou de diluir vou colocar mais água aqui agora para para esquentar nessa vasilha e vou pegar mais água e vou colocar aqui na minha vasilha para estar fervendo para acrescentar mais água fervendo aqui ele não vai caber tudo aqui dentro dessa vasilha a quantidade de água que eu quero colocar de água fervendo então eu vou colocar vou despejar aqui dentro dessa vasilha aqui fazendo atenção porque está muito quente olha coloco tudo aqui dentro dessa vasilha porque eu estou esquentando mais 15 litros de água para mim acrescentar aqui na minha base para diluir depois porque essa base aqui é uma base para você depois estar diluindo ela já tirei todo o excesso da minha base aqui da minha vasilha vou acrescentar 5 litros de água fervendo aqui agora já acrescentei 5 litros de água fervendo vou acrescentar mais 10 litros de água fervendo aqui até agora eu coloquei 8 litros de água para dissolver o meu sabão e 15 litros de água que eu já acrescentei aqui água fervendo agora eu vou começar a misturar aqui com o mixer aqui agora eu peguei mais 10 litros de água fervendo e 1 litro de água sanitária e vou acrescentar aqui na minha base misturar aqui com o mixer mais uns 5 minutos misturei com o mixer aqui mais 5 minutos e agora eu vou deixar repousar vou usar aqui a minha base uma base perfeita para você estar diluindo depois transformando no seu sabão lava-roupas no seu detergente em qualquer produto que você quiser estar fazendo dentro da sua casa eu já disse e vou repetir novamente você precisa abaixar o ph da sua base porque caso contrário o seu sabão ele vai ficar com o ph muito alto e você vai machucar as suas mãos eu já vou aproveitar e já vou diluir dois litros da minha base um litro e meio dois litros da base já peguei aqui peguei cinco litros de água vou colocar um pouco aqui na vasilha agora eu vou potencializar aqui o meu detergente usando duas colheres de bicarbonato de sódio olha gente foi duas colheres bem cheias de bicarbonato de sódio eu deixei a minha base com o ph número 9 que desse modo aqui ela está perfeita para mim diluir e usar como sabão lava-roupas e no caso fazendo transformando em detergente igual estou transformando essa parte aqui você usa mais um pouquinho de bicarbonato você usa um pouquinho de bicarbonato de sódio ou termina de abaixar o ph usando o ácido cítrico eu abaixei o ph usando o ácido cítrico da minha agora vou misturar aqui então eu coloquei dois litros de base e cinco litros de água aqui e depois eu vejo a consistência que ficou aqui se precisar eu acrescento mais um pouco de água aqui vou colocar um pouquinho de corante como vocês podem ver aqui tem muita espuma ainda mas não dá para para vocês verem vocês só vão ver a cor realmente quando esfriar talvez depois eu acrescente mais um pouquinho de corante mas se eu acrescentar vai ser bem pouquinho mesmo só de volta com vocês no mesmo dia olha vou mostrar aqui para vocês como é que está aqui o meu detergente sem colocar o sequestrante nele ele já esfriou mas tá só com umas quatro horas que eu fiz ele ele está bem esbranquiçado eu vou pegar um pouco e vou colocar aqui dentro dessa garrafa aqui vou tirar 500 ml e vou mostrar para vocês a diferença do produto quando você coloca o sequestrante no seu produto e quando você você não coloca está aqui ó na garrafa e amanhã eu mostro para vocês como é que está aqui o detergente que eu não coloquei o sequestrante eu já falei para vocês várias vezes que o sequestrante ele também espessa o produto e eu vou mostrar aqui para você que é verdade mesmo se você ainda não fez o teste o sequestrante o sequestrante além de dar muito mais qualidade para o produto ele também espessa o produto ele deixa o ele deixa também o seu produto muito mais transparente peguei uma colher de sequestrante e vou colocar aqui junto com o meu detergente vocês viram que ele ele está bem líquido ainda mas tá só com 45 horas que eu fiz ele então eu vou colocar aqui o sequestrante vou misturar aqui coloquei o restante que eu tinha tirado ali para mostrar para vocês e vocês vão ver que ele vai também espessar aqui esse meu detergente que está aqui no nesse nessa vasilha aqui além dele dá muito mais qualidade para o produto ele também vai espessar o seu produto olha não sei se dá para vocês verem mas ele também espessa o produto vou pegar todo aqui o sequestrante e coloco aqui junto e vou misturar aqui nesse aqui eu só vou colocar uma colher mesmo de sequestrante aqui está tem bastante espuma aqui aqui mas essa espuma ela vai abaixar e amanhã eu volto mostrando para vocês exatamente a consistência e também a transparência que ficou aqui o meu detergente se você tem o sequestrante você coloca também o sequestrante eu não coloquei diretamente eu não coloquei diretamente na base porque eu ia usar muito sequestrante aqui e eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa base se eu vou transformar tudo em detergente ou se eu vou transformar uma parte em detergente e uma parte em sabão eu não coloquei com lava roupas mas vocês vão ver a diferença e desse aqui que eu não coloquei o sequestrante e dessa parte aqui que eu coloquei o sequestrante gente não é a qualidade do produto é muito superior mesmo quando você usa o sequestrante quando você usa o EDTA no seu produto vou mostrar aqui para vocês já como está agora nesse momento aqui o meu produto olha já dá para ver a diferença aqui e ele está cheio de espuma olha a diferença desse produto ali e desse aqui e vocês vão ver a diferença mesmo amanhã quando ele não tiver mais espuma eu vou tomar aqui esse sabão aqui esse detergente aqui ele vai ficar super cristal estou de volta com vocês com a minha base vou mostrar aqui para vocês olha a consistência que está a minha base está uma base com uma consistência perfeita vou trazer vocês aqui bem pertinho para vocês verem olha a espessura que ficou aqui a minha base super concentrada perfeita mesmo para você estar guardando desse modo aqui também a sua base e depois você transformar no seu detergente ou no seu sabão lava roupas vou mostrar aqui para vocês a cor que ficou aqui o meu detergente que eu coloquei aqui na garrafa sem colocar o sequestrante e vou mostrar para vocês a diferença quando você coloca o sequestrante no seu produto ficou um detergente bonito sim ficou um detergente bonito porque que eu coloco sempre o sequestrante o EDTA nos meus produtos porque o sequestrante ele dá muito mais qualidade no meu sabão ou no meu detergente mas olha é nítido a diferença do produto que você coloca o sequestrante e do produto que você não coloca o sequestrante então gente a qualidade do produto é uma qualidade muito superior até mesmo a cor a cor do seu produto fica uma cor bonita não fica uma cor embaçada desse modo aqui olha está um detergente perfeito maravilhoso o produto que eu coloquei o sequestrante a qualidade dele é muito diferente da qualidade do produto que eu não coloquei o sequestrante olha a consistência aquele que eu coloquei o sequestrante ele está bem mais espesso também e a qualidade do meu produto é também muito superior a transparência do meu produto é muito superior também então faça você também o seu sabão em barras e sem gastar nenhum centavo transforme também no seu detergente para você estar lavando suas vasilhas e também você vê o máximo a qualidade também igual está esse meu detergente aqui então se você gostou dessa receitinha que é muito simples de você estar fazendo faça você também o seu sabão em barras depois você transforma na sua base quando você precisar é só você estar diluindo a sua base e transformando também no seu detergente perfeito maravilhoso se você gostou me dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos no mais muito obrigado um beijo grande no coração de cada um de vocês espero que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo beijos